Esse vídeo é um oferecimento da Gamer Support. Alugue e compre jogos de PS4 por um preço super em conta. Lá tem sempre uma promoção nova pra você. Link aqui embaixo na descrição. Fala galera do NiuTV, beleza? Elvis volta na área trazendo mais um vídeo e hoje vamos continuar esse jogão que é o The Evil Within e vamos lá pra segunda parte do jogo. A gente terminou o primeiro capítulo na primeira parte, caso você não viu, tá aqui embaixo o vídeo. E vai aparecer no final também, então tu pode ir lá ver. Então vamos lá. Ficar quietinho durante as cutscenes pra vocês poderem ver direito e tal. E poder ler, mesmo notando, achando só em inglês, pro pessoal que sabe um pouco o inglês aí dá pra entender. Uai, eu tô controlando. Esse cara fica mais preso do que solto, velho. No primeiro ele tava preso lá de ponta cabeça, que aquele monstro ia seifar ele. Agora aqui... Caralho, que porra é aquela? Holy... Fecha o olho, brother. Fecha o olho e finge que não existe. Caralho, tá bom. Ah, o cara tá viajando. O jogo tá preto e branco. Ele tá sonhando ainda. O que é isso? Ah, o jovem foi encontrado no Lickside Dunn, o caso do Lickside Dunn remains a mistério. O jovem foi encontrado no vila do Lickside Dunn, e porra é um mistério. Tá bom. Tá falando sobre assassinato. Ai, peraí, peraí, peraí. Ah... Um monte de gente foi mutilado. Foi encontrar vários corpos mutilados. Num lago lá. Ah, isso aqui é... É lógico, vai acontecer uma jump scare. Oi? Lol. Ele perguntou da cidade se tava tudo bem, né? Se o pessoal que ele tava tava tudo bem. Ela disse que eu não fazia ideia do que ele tava falando. E falou que ele era a única alma aqui. Ah, quem salva? Ah. É um modo legal de salvar. Ela falou pra assinar ali, porque senão não dava... Não tinha como garantir a memória dele. Que a memória dele fosse ficar boa, né? No caso, a nossa memória. Ah, eu não vou sentar aí, não. Ah, relaxa. O que você vai fazer? Parece ser no Resident Evil 4, quando ele senta. Ai, caralho. Era armadilha. Brindal, que me usou pra upgrade. Indivíduos que os parametres. Ah, tá. Upgrade aqui, velho. WTF? Que modo estranho de fazer upgrade. Por que eu não falava logo? Senta o coi e faz o upgrade. Caralho, o cara tá... O cara tá... Viajando alto, velho. Ah, tá. É, só o modo de fazer upgrade mesmo. E salvar o jogo. Mas é um modo legal até, ó. Ó, pô, que tá de noite. Claro que tá de noite. Nem vi o nome da porra do capítulo. Kidman, cadê você, meu filho? Connelly. Ah, não. Kidman, acho que é a mulher. O Connelly, que é o cara. Eles chamam pelo sobrenome e fica meio difícil, né? Saber quem é quem. É, agora que tu... Agora que vai vir uma porrada de monstro e... O bagulho vai ficar louco. É sempre agora. É claro. É claro. Primeiro você vê uma carcaça. E... Ataque inimigos e objetos. Ah! Aquilo ali é pra fazer o upgrade, né? Os controles do jogo são meio esquisitinhos. Mas... Mas... Dá pra aguentar. Tô perdido? Não, é pra cá. Tô perdido, não. Foi só um desvio de rota. Tá bom. Mas é pra cá o que tem a luz, né? Ah! Cara, isso dá muito... Esse negócio dá muito medo. Não sei porquê. Mas isso... Ele é maluco. Por que todo mundo faz isso? Fica chamando, gente. O cara do Outlast fez isso também. Tá louco, velho. Só chama os outros se você ver que o cara não é um monstro, porra. Eu sei que o cara não imagina que tá num jogo de terror, mas porra... Bom senso. Ah, o cara tá comendo, gente, lá. Pega arma, pega arma, pega arma, pega arma dele. Ah, já peguei a arma dele. Espero que eles não sejam rápidos. Tipo... Ah... Tipo Left 4 Dead. Que merda. Tá bom, tá bom. Ai, meu Deus, só o rapido. Tipo Left 4 Dead. Que porra é essa, velho? Matei. É o Connelly? Ah, é o motorista, né? Toma, porra. Porra, Connelly. Tá me zoando, caralho? E eu, hein? Quer fuder com o bonde? Tá bom, é pra curar. Tá, mas como é que eles curam? Ah tá, isso aqui eu pego pra essa. Não. Como é que cura, meu filho? É? Fuck, pega arma. Ah... Ah, aleluia. Achei o menu. Pô, joguinho difícil de achar o menu. Tá. E aqui tu pega a lanterna. Ah, ia ser muito mais legal se ele ficar segurando, velho. Com a mão. Aqui, mais líquido... De... Sabe lá Deus? Da onde vem essa porcaria de líquida? Ai, Jesus. É aquele paciente lá que tava... Que tava com a gente. Leslie e isso. Pronto, o cara tá louco. Desarmar armadilhas. Ah tá, consegui um item. Traparts are needed. Crafted bolts for the agony crossbow. Ah tá. Precisa de armadilhas pra poder construir o... Aquela besta. Não sei pra quê, deve ser a corda que ele usa, sei lá. Ah, aperto e não... Ah, tá. Mas tu gasta vitamina. Que bosta. Porra do cara... Ainda é fumante pra piorar? Não dá nenhum preconceito não, galera. É por causa que o fumante não tem fôlei do mesmo. Ah, control information using matches. Approach a fallen enemy and press B to burn them. And destroying them completely. Burning consumes one match. If the same enemies are close enough, they can all be burned with one match. Other things decide corpses and enemies can also be burned. Ah tá, eu tenho que queimar... Que bosta. Eu tenho que queimar os corpos. Aqui é... Ah tá. Isso aqui deve ser o... É, o fósforo. Eu tenho que queimar os corpos, porque aparentemente eles devem voltar à vida. Fuck! Ainda tô meio embolado com os controles desse jogo. E... Se eu... Se tiver vários inimigos no mesmo local, tipo automutado, eu gasto só um... Um fósforo. Porra, mas vai ser meio zoado se a gente ficar envoltando a vida toda hora. Porra. Vai? Vai dar susto na puta que pariu, porra. Tá. Ali que vai pro... Pra aquele mundo lá, aparentemente. Uma carteira de jornal do Sebastian. Tá, whatever. Ai, porra. Só cheguei perto, velho. Porra, fica fazendo drama. O que? O que? O que é que eu estou aqui de novo? Lembrando, galera, o 2 sai esse ano ainda, se eu não me engano. Então vai ser bem foda. Pelo gameplay que saiu, parece que está muito legal o jogo. Tá, ali. Volta. Vamos fazer upgrade. Eu não sei se isso foi um bom sonho, ou se isso foi. Tá. Whatever is the matter. Whatever is the matter. Tá, senta o rabo aí. Vamos ver o que tem pra gente fazer hoje. Ah, ele reclamou a primeira vez, agora ele sentou de boas. Vai entender. Armas. Tá, dá pra gente comprar armas. Ah, tá. Ah, tá. Tu melhora a arma. Tu não compra ela. Habilidade. Ah, mais vida. Vai correr mais tempo. Ataques corpo a corpo. E a seringa lá. O que é estoque? Não sei o que eu pego. Eu sou horrível nisso, velho. Não devia me dar essas coisas. Tá. Mais munições. Tá, não dá pra me fazer mais nada. Então vamos... Vamos baralho aqui. Sai, homem. Na verdade eu vou salvar. Por causa que eu soube que esse jogo é bem difícil. E eu não vou ficar morrendo que nem um porco alado, né? Tá, beleza. Vambora. Tá. Ele corre e atira? Não. Mas ele anda e atira. Lembra dos tempos do Resident quando ele não andava e atirava? Que triste, velho. Não acredito que isso durou até o Resident Evil 5, velho. No Resident Evil 5 ele não fazia isso. Meu Deus. Resident Evil 5, porra, foi há bem pouco tempo. Tá, não tão pouco tempo assim. Mas menos de 10 anos atrás. Geração, o Xbox ele senta, porra. O Resident Evil 4 ainda dá pra... Ainda dá pra levar. Resident Evil 4 já era surpreendente pro Question 2 na época. Ai, Jesus. Ah, tá. Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Isso. Quer ir, meu filho da puta? Eu não entendi. Eu não entendi. Se eu não queimar o cara volta à vida mesmo? Quem é que tá aqui dentro? É uma pessoa de verdade, né? Eu vi alguém correndo aqui pra dentro e o bicho veio atrás, então... Deve ser, ó. Ah, o Leslie? Porra. O jogo tá ensinando tudo. Ah, vamos, né? Caralho, é lag? Vai entender uma porra dessa. O jogo da geração passada, basicamente, tá dando lag. Ah, beleza. Vambora, vambora, vambora. Eu tenho que descobrir o que acontece se eu não queimar os caras. Porque parece meio zoado eles ficarem voltando à vida sem parar. Ai, meu Deus. Isso não foi nem um pouco assujador. Sacalho. Olha só, velho. Dá umas quedas de quatro... Medonhas. Esse cara que tava fugindo? Espero que não, porque esse cara parece que tá mais fugido do que eu. Por que esse cara fica conversando com os outros? Sabendo que os outros tá... zoado. Cara, é moto? Presidente Bociclo? Pelotando moto e atirando? Que merda, velho. Ah, pelo menos ele já se escondeu, né? Não, peraí. Apaga a luz, porra. Joga ali. Vamos pegar esse safado por trás. Porra, isso aqui é jogador de Splinter Cell. Vai querer fuder comigo? Encosta aí, ó. Me deixa ele te ver, não. Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É agora, é agora, é agora, é agora. Tomara que o outro não me veja. E tomara que ele não vire. Oh, gostoso. Acabou, acho que acabou a porra do... Do fósforo, velho. Como é que eu vou queimar aquela porra? Tá. Calma, sem desespero. Pra onde diabos eu tô indo? Cara, ele fala em um barulho que tão medonha. Cai esse bicho. Não vai dar tempo, vai. Sabia que não ia dar tempo. Puta que pariu. Cara, eu tô sem munição, mano. Espera que ele seja no tipo burro. Caralho, senti essa porra fungando meu cangote, velho. Me esquece, bicho. Ah, cara, o bicho tá aqui. Ahá, tá preso, né, cachorro? Não, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Peguei! Filha da puta! Tá, o outro tá aqui ainda, né? Nossa, porra, é vampiro? O cara parece que desapareceu. Tá, vou levar a garfinha comigo, já que não tem munição. Ah, consegui duas munições. Ah. E caralho. Fósforo. Queima essa mulher? Tá. Ok, mas... Porque vai que... Sei lá, né? O que é isso que eu peguei? Mitralhadura? Ah, não. A porra da seringa parece ter uma mitralhadura, velho. Cara, se esconder. Não precisa me esconder, nem o porra do lado nenhum, né? Holy fuck! Caralho! Quase que eu me foda. O cara não pega dinamite. Pega dinamite pra tacar nos homens, porra. Tá bom. Vamos seguir em frente. Ué, tem dois caminhos? Odeio dois caminhos. Eu sinto que estou sendo puxado, apenas olhando para isso. Ele tá se sentindo puxado só de olhar pra aquilo. Cara, essa menina do cara é uma droga, mano. Puta que pariu. Cara, eu tô até vendo o nego lá, ó. Bosta. É, não tem... Não tem jeito. Não tem jeito. Esses lags que deram nesse jogo é muito estranho, velho. Esse andar dele pra trás também. Mas faz sentido, né? Tem que andar de olho no cara. Ah, e apaga a luz de porra. Porra, não vou gastar minha munição com esse cara. Mas também não tô achando nenhuma garrafinha, nem nada. Acho que ele me viu. Tá meio atraído, tá meio runindo pra mim. Acalma aí, baceta. Tá. Vamos tentar por aqui, então. Já que por aquele lado ali não tem nada pra jogar no cara, nem pra fazer nada. Aqui deve ter um jeito, pelo menos, de dar uma volta nas costas dele. Porra, o foda é ir pra kill sem saber quantos são. Porque se eu dou a volta nele e aparece um outro nas minhas costas, eu tô fodido. Ó, tô vendo o outro ali já. Botar fogo nisso aqui pra quê? Chamar atenção? Ah, vou pegar você, seu filho da puta. Será que vai chamar o som do outro? Seria bom se chamasse, né? É tão difícil ter uma boa visibilidade, velho, com a câmera desse jogo. Ah, não. Filha da puta me viu já. Vamos lá, porra. Ah. Ai, caralho. Pronto, 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 pronto. Pronto, parou de me ver. Cara, é só eu dar a volta pras costas dele agora. Hum, acho que o filho da puta tá até preso ali na parede. Mais gostoso ainda. Calma, só relaxa. Só relaxa. Só relaxa. A tocha. Aham. Filha da puta. O cara tá com a tocha na mão, mano. E tá com... Hum... Ah... Cara, que ódio. O que é isso? Uma garrafa. Não quero garrafa nenhuma, não. Já matei todo mundo. Ah, pelo menos peguei mais forte. Munição. Tem mais alguém? Ah, desarmei a bear trap. Tá. Tá, desarmei a armadilha doida ali. Doida. Armadilha de urso. Olha pro outro lado, filhão. Só olhar pro outro lado. Isso. Isso, gostoso. Fica aí, fica aí, fica aí. Ah, não precisa essa porra. Ah, filho da puta. Ah, vento. Quanto tu acha mesmo, vou te tacar fogo. Vai flambar. Oh, delícia. Pronto, vampiro do caralho. É, não é que os caras são meio vampiros mesmo? Gêmea e vão direto pro... Além do Jesus Cristo, sei lá, pro meu irmão. Oh, caralho. Cadê? Acho que é desse lado aqui. Caralho, essas armadilhas são muito sinistras, velho. Você não sente que elas estão ali até você dar praticamente de cara com ela. Você vai contar que eu tava no escuro? Aí piorou mais ainda. Se esconder embaixo. Engraçado, esse jogo tem muita coisa pra se esconder. Não esperava isso dele. Achei que fosse um jogo mais... Mais de ação. Não me entenda mal, eu prefiro assim. Menos ação, mas... Eu realmente não esperava isso de ele. Flamba. Porra, tô me sentindo no Blade. Cara, esse cenário lembra sabe o quê? Faro Frame. Quem jogou vai reconhecer. É muito parecido com esse cenário Faro Frame. Com aqueles vilarejos lá, onde rola as maluquices deles. Tá. Acho que é pra cá. Aí... Ah tá, tão junto. Então vamos queimar logo os dois. Dá que essas porra levanta. E olha, eles dão uma GMG. Então quer dizer que... Existia a possibilidade, pelo menos, deles levantarem. O que já é bom, né? Ah, meu Deus do céu. Mas é isso aí, galera. Vamos terminar. Encerrar essa parte aqui. É isso aí, galera. Vamos encerrar essa parte aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like aqui embaixo. E pode ter certeza que vai ter muito mais partes. A gente vai até o fim com esse jogo. E é isso aí, galera. Eu sou o Elvis da NewTV. Desligando.